Ouça minhas palavras, eu sou uma lânia, espada de Miguel E aí galera, tudo beleza? Como que vocês estão? Eu sou o Michel e nesse vídeo aqui galera eu vou ensinar vocês a estar ganhando o troféu aí Mesmas medidas, junto com ele vocês vão conseguir uma característica nova que é a corrente sanguínea E também aqui nesse vídeo vocês vão conseguir estar pegando a pistola mágoa, que é uma pistola secreta escondida no jogo E como que vocês fazem então para ganhar primeiramente o troféu galera? Eu vou deixar os diálogos correndo, o vídeo já está rolando aí, das opções que eu escolhi Para no final eu estar conseguindo ganhar o troféu E junto dele é a característica que eu acabei de falar para vocês Eu não sei se muda, se eu escolhi as opções certas ou se não tem nada a ver, vocês podem estar escolhendo qualquer opção Mas por via da dúvida eu vou deixar o vídeo rolando aí tranquilamente para vocês estarem dando uma olhada nos diálogos Para vocês escolherem as mesmas opções que eu escolhi e para vocês conseguirem estar pegando o troféu Eu não sei se é aleatório as opções ou não Se vocês podem escolher as que eu escolhi ou não Se vai ganhar o troféu no final, não sei dizer Mas por via das dúvidas aí, escolha as opções que eu escolhi Que não vai ter erro para vocês pegarem esse troféu E também aí a característica Já no caso aí da pistola galera, para você estar conseguindo ela Quando você estiver explorando a região de Aeixa Que é a primeira região do jogo No modo campanha aí, vocês vão passar por uma dungeon Nessa dungeon tem uma estátua aí, que é a estátua de Kael E no pé da estátua galera, tem um anel que ele chama Lágrima de Kael Em posse desse anel, ele é um anel muito bom E com ele vocês conseguem estar aumentando aí mais duas vidas na relíquia Então vocês tem mais duas opções aí de estar usando e recuperando a saúde de vocês e não morrer Então esse é um anel muito bom, já fiquem ciente aí Mas se caso você estiver explorando o jogo depois aí No modo aventura Vocês vão passar por uma região que chama Mata Fenecida Vocês vão ver uma árvore gigantesca roxa aí E no pé dela vai ter uma NPC Essa NPC que eu estou conversando no vídeo aí Essa árvore gigantesca que vocês estão vendo Onde eu consegui aí no caso o troféu junto com a característica E se você continuar o diálogo com ela aí galera Vai chegar o momento que ela vai ver que você está de posse desse anel Ela vai falar que esse anel aí é o anel da irmã dela E junto aí, então ela vai dar uma opção aí Se vocês podem estar entregando esse anel para ela Ou não, aí fica a critério de vocês Como eu falei para vocês, esse anel é muito bom Porque ele dá mais duas recuperações de vida na relíquia Então vocês tem mais duas vezes aí para você estar recuperando a vida de vocês E não morrer no game aí Aí fica a critério de vocês se vocês querem entregar ou não Só que se vocês entregar esse anel para ela Vocês vão conseguir a pistola mágoa aí Que é uma pistola bem da hora galera Que ela atira flechas E vocês podem estar puxando essas flechas de volta Recuperando a vida, o HP de vocês aí O que é bem bacana, tá? Então, duas dicas para vocês aí no mesmo vídeo Fica a critério de vocês ou não, tá? Se vocês vão ter que entregar o anel para NPC aí Para você estar conseguindo a pistola Mas ela é uma pistola bem maneira aí Uma pistola escondida no jogo, né? O que é bem bacana aí Mais uma pistola para coleção de Remnant 2 Esse jogo está incrível Toda hora me surpreendo com ele Sempre tem um segredo escondido E tem muitos ainda que eu não desvendei aqui Que eu estou atrás E com isso a gente vai conseguindo pegar aí Vários itens do game galera Então é isso aí Eu vou deixar o vídeo rolando para vocês aí, tá? Mas já vou me despedir por aqui Então galera, já dá aquele like no vídeo aí Se inscreva no canal Clica nos notificações aí Para vocês não perderem nenhum vídeo do canal Se você é um inscrito novo aí Seja bem-vindo Um abraço a todos vocês E até o próximo vídeo O que é a força? O hernidade do doe é subterno Que facilmente perdido É uma presença mais misteriosa dentro de você Conferindo poder sem força O que é o doe Não pode ser procurado Nem treinado Nem pesado Nem pesado Por responder a verdade Dê Você me dá um lento E agora Agora, os hermosos do seu olho dominante serão abertos para você. Hmm... Eu vou te contar a história do Belgov, que também viu com o olho do Ravajador. Belgov vivia na época antes da raça, primeiro pedavelou a pan e pegou no seu cabelo. Belgov foi o drinkmaster de Flind, uma cidade além da ilha. Um dia, quando Belgov estava voando longe de um campo, o Ravajador foi roubado por bandidos. Eles colocaram o tempo para toda a alma, velha e jovem. Belgov voltou para encontrar todos os que ele cuidava, amando o fogo com seu sangue. Bem, Belgov tapou sua caixa de espírito, Enfimando o grão e o Jeroboam pela garganta. E ele se encolhou para minha árvore. Onde está o palco de bandidos? Ele pediu. Seu olho foi aberto e eu não tinha razão para ele deceitar. Na minha direção. Belgov se encolhou para seu jardim. Onde está? Ele se encolhou uma árvore na sua árvore e pegou flint com ferro, e Belgov foi recolhido como uma figura de vencedência. Ele se encolhou para o palco de bandidos. Ele se encolhou para o palco de bandidos. Ele se encolhou para o palco de bandidos. E no seu sangue do inimigo, o restante do espírito do espérito tomou espérito com resultado explosivo. Algunos consideram isso um desastre de vida. Ou não poderia Belgov ter viajado por lá fora e se tornou o que ele perdeu. Mas eu te digo isso. A espécie de vila de bandidos está preso de bandidos por muitos anos depois desse dia. O blaz da glória salvou ele. Ele morreu com o olho aberto do cavador. E sem misericórdia no seu coração. É um desastre de bebida, mas. Antes de irmos mais longe, eu preciso perguntar. Eu sento que você está carregando algo. Algo que pergunte à minha espécie. Esse ring! Por que você tem ele? É o ring da minha espécie. Isso só pode significar uma coisa. Você matou ela. Ah, o morto não entende. O que você destruiu não foi minha espécie. Não como eu conheci ela. Ela já foi. A raça tinha... Insumiu ela. Ela morreu de essa forma. Você... ... tem que salvar ela. Em nome de todas as minhas irmãs. Obrigada. Keep her ring. Verdade? Obrigada, carinha espécie. Você será sempre honrado entre nós. Mas eu não posso deixar você sair vazando. Você deveria ter isso. Agora, o que posso fazer para você?